Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te quiser cair O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca... Ai, ai...